Blacoge, no coco de cima John Tex no coco de baixo Ela sarrando no meu piro e eu como Muito embrassada, ela sarrando no meu piro e eu como Muito embrassada, fez eu com MC Que ela tá querendo o problema Então cê tá na violência, cê tá na violência Ela pede com violência, pede com violência Cês são usada de piro, de quatro nós te arrepem Pois nós botar com violência, nós botar com violência Mamãe é sensacional, sentando ela me arrepentou Nós botar com violência, nós botar com violência Mamãe é sensacional, sentando ela me arrepentou A timeline do Twitter tá melhor do que o Gizquit A timeline do Twitter tá melhor do que Gizquit É várias rabas balançando, ui, ui, quequei É várias rabas balançando, ui, ui, quequei É várias fotinha da Jota que é o sonho do meu povo É várias rabas balançando, ui, ui, quequei É várias rabas balançando, ui, ui, quequei É várias fotinha da Jota que é o sonho do meu povo Tomou uma bala do amor, hoje ela tá passando Possa raça, pirocão na xerequinha Possa raça, pirocão na xerequinha Embrasa com os cria, embrasa com os cria Embrasa com os cria, embrasa com os cria Eu tô sarrando nem você, com a mão na bunda do saco Ei piranha, mais um dia Fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha e fazendo putaria E a sua alma é você, normal pro Jay Natan Só não vai se apaixonar, ui, quequei É só pau na xerequinha, só pau na xerequinha Ali garança Aí 3K19 Quem renda com carinho é nós, valeu? É a união dos sem carinho, porra Respeita a nós Canal Funk Tchau 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 Tchau